Fala galera do meu canal, e aí, como é que vocês estão? Ou, isso vai desculpando aí pela demora de vídeo, entendeu? Porque tipo assim, eu achei melhor falar rapidão pra ser rapidão pra ir pro vídeo Porque o vídeo tá pica pra caralho, entendeu? Mas desse jeito que isso vai demorar muito, não bolei já também Esqueci Esqueci o que que eu ia falar Mas, pois é, eu demorei pra fazer vídeo, porque eu tava tentando ter umas ideia nova, entendeu? Lançar algumas coisas mais da hora Porque o vídeo tá, o canal tá uma bagunça Tem vídeo pra status, tem meus vídeos, tem tudo quanto é jeito Não interessa, quem é bagunçado mesmo Eu garanto que a vida de ninguém é certinho Todo mundo tem a vida bagunçada, então vai os vídeos bagunçados O vídeo de hoje é Relacionamentos com MCs Eu acho que vai ser esse o nome Que faz sentido, entendeu? Pra fazer sentido E é isso aí, ó, espero que vocês assistam Se inscrevam no canal, quem não é inscrito Ative o sininho lá, entendeu? Pra toda vez que lançar vídeo, vocês verem Não perder um vídeo, mesmo que seja ruim, assista, entendeu? Só pra dar aquela força E deixa o joinha, entendeu? Porque ajuda bastante, entendeu? E ajuda a impulsionar nós, a mais pessoas verem, entendeu? Demorou? Espero que goste do vídeo Ô, tinha até uma vinhetinha bem básica Agora vai ter... Daqui a pouquinho vai lançar, sei lá, de que lado Daí vem, vai chegar, entendeu? E é isso aí, espero que goste Fica com Deus e até o próximo Eu esqueci de mandar comentar, velho Eu acho Cara, acho que eu vou fazer outro vídeo pequenininho E mandar comentar É o que que eu faço Ô, eu esqueci de mandar comentar também, pô Comenta Comenta lá A ideia, tipo assim, uma ideia pra fazer vídeo Tipo, mais ideia pra vídeo, entendeu? Se gostou, se não gostou Se você gostou, não gostou Comenta também do mesmo jeito, entendeu? E se quem puder, na moral mesmo Ou se puder compartilhar o link com os amigos, entendeu? Unigrupa, alguma coisa assim Pra ajudar, entendeu? Pra mais gente ver essa vergonha, entendeu? A vergonha alheia, entendeu? Entendeu? Demorou? Agora eu acho que vai Falou! Alô, MC Teuzinho Tô ligando aqui pra informar que nós temos uma... Peraí que meu peito caiu Peraí, peraí, MC Teuzinho Acabou Peraí, você não quer pagar o silicone pra mim Fila da puta É... Pois é, MC Teuzinho Nós temos uma coisa pra resolver Eu estou cansada de ser tratada como segunda opção, entendeu? Eu tô querendo um relacionamento sério contigo Você vai me assumir ou de qual que é? Eu queria casar e seu marido perfeito Mas já vê que não tem jeito, não tem jeito, não Não, senhor Teuzinho Mas aí você já tá querendo demais também, né, senhor Mateus? É, porque se o nome dele é Teuzinho Teuzinho deve se chamar Mateus Não, vou chamar de Mateus não Vou chamar de Teuzinho mesmo Não, senhor Teuzinho Aí você já tá querendo demais também Porque casar, nós até casa Agora, seu marido perfeito Não tem jeito, não tem jeito mesmo, não Você é todo errado Você é feio, cara Você quer ser marido perfeito No máximo que eu tenho que fazer é se casar só Marido perfeito não tem dessa, não É que eu sou canalha e canalista e vende bênçãos O que eu posso fazer? Essa putaria é meu defeito É, não Realmente você é um canalha, Teuzinho Te amou, bebê Você me ama mesmo? Mas não se engana Meu amor é só seu Mas o meu pau é dar pera Quer saber então o que você faz com esse amor? Enfia no... Alô MC Rick Pois é, eu queria falar um negócio contigo, parça Ou amor Desculpa Não tô acostumado com essa vida É... Desgraça de cabelo Você podia me pagar um negócio Me arrumar meu cabelo e cortar ele, né? Mas tá bom É, eu tava querendo ligar pra falar O que você acha que tá faltando no nosso relacionamento? Muita paz Muito dinheiro Muito progresso Não, então nós vamos consertar isso Então pode deixar Então eu vou arrumar tudo isso que você exigiu Pra nosso amor ser infinito Demorou? E tipo assim, sei lá 2019 Você foi muito, sei lá Muito louco Ah, isso vai ser pior, então? Mas tá bom, fazer o que? O amor é cego Quem ama, cuida Eu vou cuidar de você Espero que fique tudo bem contigo Viu, amor? Tá bom, então Agora eu tenho que ir trabalhar Lavar vazia Senão minha mãe tá vindo ali Com uma vassoura e um chinelo Eu acho que ela vai usar Pelo menos chinelo pra bater Tá bom, beijo Te amo Não é por nada não Liguei pra te dizer Alô? Com quem eu falo? MC Frog Ah, o MC Frog Olha Frog, eu quero te dizer que Você que me ligou, mas eu quero dizer que Eu te amo Eu te amo também Só que é o seguinte, Frog Eu tenho que nem bagunçado mais não Se você me ama E eu te amo Eu quero saber se você aceita casar comigo Tá tranquilo Eu aceito Não rejeito Me sujeito A participar Dessa putaria Você tá dizendo que meu pedido em casamento é putaria? Putaria é sua vida E que toda vez que nós sai junto A polícia te para Polícia me para Porque o pico é de bandido Bandido Você não passa de um trocha Me chama de trocha Eu já tô acostumado É que cês sabem de nada Na real eu sou safado 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 é eu que sentava Para meio imundo na cidade Ainda sento eu acho Eu como outras também Se o selo branco ela se entrega Ah Frog Quer saber Cancela isso tudo que eu falei Nunca vai dar certo Cê não vai largar Sua vida bandida E eu não vou largar a minha Ah me deixa em paz Quer saber Beijo Tchau Puta que pariu Mas tem que ser um MC diferente Né Mas tá vamos lá Oi Esqueci Peraí Ei MC Teus Sua ex está Tá chateada aqui Mano Tá chorando aqui E tal Saudade de você Ela terminou comigo Foi no papo das colegas Que só quer se divertir Beber e viver Tá bom Ela mandou perguntar Como é que você tá Eu tô solteiro Eu tô curtindo Rodeado de boneca Sarrando vários bundão Que dança na minha rétua Seranda serandinha Vamos todos serandar Vamos dar a meia volta A volta e meia Vamos dar O anel que tu me veste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso Dona Chica Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Pois é velho Então o vídeo acabou O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Entendeu E eu não sei se na vida real É assim com os MC Mas porque tipo assim Quando eles vêm aqui no caso Tá ligado Eles não procuram trocar ideia Sobre um ex E relacionamento Eles querem beber E ficar louco E ficar de boa Entendeu Tipo assim Porque eu sou muito brother Dos MC Tudo aí Os cara Namoravam os cara aí Acha que eu tô zoando né Mas Eu sou muito brother Mesmo dos MC Cara Porque tudo que eu tenho Na vida hoje Tudo Tudo, tudo, tudo A moto Guarda roupa Cama Tudo mais Foi o meu pai Minha mãe que me deu Eu consegui comprar Porque eles não me deram nada Até agora Aquelas porra Comensais de porra Mas eu espero que você tenha gostado E que nem eu falei Lá atrás lá Se gostou ou não Curte Tipo Não se envolver Tá ligado Tipo assim Não sei se se envolver A palavra certa Mas Comenta aí O que achou do vídeo Dê ideia Entendeu De preferência Do jeito que achar melhor E é isso aí Espero que tenha gostado Do vídeo E até a próxima Falou pessoal Galera É nóis Vai tocar uma música agora Eita A metade dos bailes Só mandei a mão Tchau 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 Tchau